Sou de você, falso nome, eu não sou Elton, não é o Elton, muito menos um serial killer. Você acha que é um matador profissional, que eu cheguei com essa classe? Não, isso eu não sei, mas é meio normal que ele chega com ele. Ele é o Elton, fala com ele, que ela quer ter com ele, tem um meio de sorriso, um mesmo mediado, um criatino, você é o Elton. É ele que você se engana, mas eu sou contado com o Elton. Você está brincando? Vai ter que dar um pervertismo aí? Sou contado, eu vou falar que o melhor comparto do meu povo. Eu vou falar que o melhor comparto do meu povo está com consciência. O contado é bom, é? Não, 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 não. Posso ver tanto o que eu vou fazer, porque é tanto o que eu posso falar, que eu lembro o que eu tenho contado, é o Elton. Só para fazer, para ver. Você já bateu, já eu. É o quê? É a fã do Barça. O quê? É a fã do Barça. É, enfim, é que você tem base.